Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu fiquei com muita vontade de chamar esse vídeo de Isso Aqui é o Brasil Porque isso aqui é o Brasil, né? Uma merda! Eu já fiquei, pelo menos três vezes acabou a energia aqui E acabou a energia num momento crítico, né? Num momento que eu tava transpondo os materiais que eu fiz no Fluent para esta Lego Moto E isso gerou a necessidade de eu salvar o arquivo 500 vezes De eu tentar me garantir para não fazer besteira E o que acontece é o seguinte Quando você salva todas as suas etapas sem poder explicá-las Você fica com tudo pronto, né? Tudo montado Mas e daí, né? Como é que você explica o que você fez? É meio uma merda, né? Isso aqui é uma merda Então computem essa merda, a falta de energia, 500 vezes Enfim O que acontece aqui? Bom, eu coloquei, fiz uma série de ajustes Neste objeto aqui, neste conjunto aqui O primeiro deles é o seguinte Você dá um apende na bonequinha nova Ou seja, você vem O que eu posso fazer aqui? Deixa eu tentar mostrar Porque realmente é uma bagunça Porque a edição de poligons Eu fui obrigado a fazer Essa edição de poligons Eu fui obrigado a fazer no Blender 2.92 Porque o 3.1.0 está muito instável na edição de poligons Então, eu peguei minha 3C Woman Aqui, faz Open Recent 3C Woman Eu acho que é essa aqui Biker, não Não é a Biker, não É Open Deixa eu chamar O arquivo Para vocês entenderem basicamente O que a gente vai fazer aqui Veja 3C Eu acho que é essa Biker mesmo A Biker Open É A Biker Eu já fiz aquela edição que eu mostrei para vocês E, portanto, ela tem já uma animação prévia Ok? É Assim que eu trouxer vocês verão É esta Esta aqui Tem esse dance Barará Bariri Barará Shader compilation Igual o Unreal Está ficando cada vez mais pesada essa tralha aqui Bom, o que a gente faz aqui? Basicamente, esta bonequinha Ela é Cara Ele não faz o shader compilation gravando Vou dar uma parada aqui para ele fazer Bom, ele fez Bom O que acontece aqui? Esta bonequinha Vamos tirar aqui a visualização A curva Para a gente ver tudo o que eu quero dela Eu quero, na verdade, isso aqui Vejam só 3C Rig 3C Rig Eu venho aqui Ai, minha filha 3C Rig Select Hierarch E com isso aqui eu seleciono ela toda Ok? Vou dar um Ctrl-C Copy Vai copiar um Copy Pause Não Vai para o inferno, meu Object Mode Ctrl-C Vai, meu Copia essa porra Ctrl-C É Ele já Pronto 39 objetos selecionados E eu fiz o seguinte Eu levei esses 39 aqui E, se vocês estão lembrados Esse Empty aqui Vamos colocar lá no frame zero Só para vocês entenderem Volta lá, bonequinha, por favor Volta, bonequinha Está pesado, né? Está realmente pesado Com um render ao mesmo tempo Realmente é complicado Bom, o que eu queria mostrar para vocês É que é o seguinte Uma vez que você coloca a bonequinha Lá no começo Lá no começo, bonequinha Volta lá para o começo Oh, caspita Realmente está duro Está duro Bom, uma vez que eu coloque Eu tenha o meu Empty Selecionado Volta para lá, bonequinha Bonequinha, zero Vamos, bonequinha, zero Um, zero Bonequinha, zero Vai para a puta que eu pariu Porra Bom, Empty selecionado É o primeiro que eu preciso selecionar O Trick O Tracy Rig Tracy Rig Eu seleciono o Rig Ok Posso selecionar só esse objeto Mas este objeto E este Empty Ok Control P Object Object Keep Transformer O Keep Transformer vai linkar o objeto no Empty E vai fazer a nossa bonequinha andar junto com a nossa nave Bom, nada disso é o objeto deste vídeo em última análise Mas eu preciso explicar para vocês Para vocês saberem o que aconteceu A outra coisa é File Append Eu comecei a fazer um Append Vamos subir aqui Se eu não me engano É no Fluent daqui Cadê você? Sobe Fluent 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 2 No Fluent 2 eu pego os meus Materials E eu selecionei este Iron O Metal Blue E o Plastic Black Append Dei um Append Aqui Eles já estão aqui Como vocês verão Eles já estão Já fazem parte do Olha, vejam O Iron faz parte aqui Ah, isso aqui não faz parte não, cara Cadê isso aqui? Onde é que eu... Porque eu não troquei esse objeto com esse aqui Eu acho que foi isso que gerou um problema sério comigo aqui Metal Blue Aqui está ele Metal Blue Vamos ver Ela vai pesar um pouco É... E aqui, né? Metal Blue e Iron Cara, é muito doido isso aqui Muito doidão Aqui, deixa eu ver O objeto Metal Blue Eu separei esses objetos agora Vejam só Em... 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 Grupos de elementos Grupos de elementos grandes Vejam Dei um Ctrl J neles Fui ao UV Editing Um por um Ok? UV Editing Aqui está Object Edit Mode Edit Mode Vai, bonequinha Edit Mode Está realmente um peso Uma tonelada, né? Burjão Eu dei um A Um Smart UV Project Coloquei os objetos todos dentro de determinados Seriam Udin Se eu tivesse chamado eles de Udin Alguma coisa assim Eu poderia juntar toda a minha malha Mas eu não fiz isso Porque cada objeto aqui tem um material diferente Ok? Então eu não senti a necessidade de fazê-lo Bom A última das coisas aqui É... Vamos ver no Modeling 1 Modeling 1 Rendering Layout 1 É... Está difícil, né? Shading É... É... Eu vou abrir o seguinte Esse Modeling 1 Do jeito que ele está aberto aqui Do jeito que vocês estão vendo Edit Mode Object Mode Eu vou fazer o seguinte Vejam só Vou abrir isso aqui É... Vou dar um Join Areas aqui Para selecionar isso aqui Eu só quero Só quero esse objeto aqui Bom O que eu preciso fazer É terminar o Fluent Como vocês devem lembrar Vejam Aqui eu estou com pequenas Pequenas sujeiras Ok? O objeto não ficou bom Aconteceu um troço Como vocês podem ver Se eu der um render Um View Render aqui Para vocês verem Ela está... O plano continua grudado nela E ela está afundada, né? Mas enfim Esse aqui é o esqueminha Em última análise Que eu precisaria fazer Eu precisaria chegar aqui Acho que esse plano 2 aqui Que ele está desaparecido É esse aqui Eu precisaria tirar o de render também Para falar a verdade Eu poderia até mandá-lo Para o Collection Studio Porque ele não faz parte Da bonequinha em si Eu realmente não sei dizer para vocês Por que a bonequinha está com Está com esse troço aqui, né? Mas é o seguinte Bom Meu Deus do céu Ele nem responde Desgraça Bom O que eu vou fazer Eu tenho uma grande chance De travar a minha máquina Ok? Uma grande chance Mas eu preciso tentar fazer Para tentar terminar o processo Ok? Estou fechando aqui Para ver se sobra espaço Aqui está o nosso objeto Aqui O que eu vou fazer é o seguinte Eu venho aqui Abro a minha segunda janela Vertical Split Ok? Esta janela É uma janela de Shading Shading Editor Shading Editor Aqui E este objeto aqui Este aqui Ele é um Objeto do Fluent Como vocês estão vendo Ok? Então o que eu devo fazer aqui É o seguinte Options 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 Meu filho me mata Se eu fico falando em Options Vejam Ele tem 2048 e 16 Bom Eu vou fazer o seguinte File Save As Eu vou salvar isso aqui Como Biker 30 mesmo Ok? E vou dar um Bake PBR Maps Esse é o momento Que trava a máquina Tá? Não sei se é 16 samples Alguns usam só 8 samples Eu não sei Bake PBR Eu vou tentar alguma coisa aqui Nós vamos avaliar Ele vai ficar rodando indefinidamente E daqui a pouco a gente volta Bem Eu vou confessar a vocês Que essa é a primeira vez Que eu vi o Blender Notar a CPU A memória E a GPU juntos Ok? E eu achei realmente Que não ia conseguir Liberar a máquina O sistema Ia travar Ele não travou Mas em compensação O software travou Como vocês estão vendo Então Isso é uma das coisas Que eu estou vendo Com cada vez mais Reincidência Nos cálculos Das novas versões Do Blender É tudo muito pesado Amigos Apesar do software Ele ser muito levinho De você De instalar Etc Etc A operação dele É quase impossível E quando você entra Nessas merdas aqui Aí Que ferrou de vez Né cara? Porque o que acontece aqui? O que tem que acontecer aqui? Quando eu fizer esse PBR Aqui Eu vou ter que abrir Uma janela Uma nova janela Para visualizar Porque ele Ele salva em buffer Ele não salva Essas imagens Como o Substance Painter Por exemplo Que você pede Para ele fazer um bake Ele te dá uma Ele te dá uma pasta Né? Onde você colocar Ele não faz isso Ele coloca em buffer Aqui E fica lotando Tua máquina Né cara? Estupidamente Lotando tua máquina E não te dá A opção de salvar Você que tem que ir Abrir e salvar Bom Eu acho tudo isso Uma merda Se vocês querem saber Mas não custa A gente tentar Eu sou franco Em dizer a vocês Que tudo bem É muito bacana Você trabalhar com nodes Mas no Substance Painter Eu teria feito isso aqui Com muito mais É... Com muito mais leveza Na verdade Do que eu estou fazendo aqui Tá certo De forma muito mais formal Mas de forma Muito mais leve De forma que a máquina operasse Não dá para operar Nessas condições aqui Bom Agora a gente está E eu Em 38 Eu não consigo sair daqui Vou dar uma parada Para ver Mas vocês já ficam sabendo Que esta é A real Deste troço aqui Cara Os caras gostam de gastar A tua memória Pra caramba Por enquanto é isso aí Então nos vemos No próximo vídeo Muito obrigado cloud Há 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 Obrigado.